Agora vou finalmente terminar aquilo que comecei Não voltarás a atrapalhar o meu caminho Sou eu que comando a luz e as travas Tão branco que eu fusco o olhar Sou um senhor, o grande deus das neves Tenho o poder de te fazer gelar Eu sou Arcos, rei do gelo, não esqueças o meu nome Sou pior que o diabo, sou o terror Transforma o fogo do inferno em vapor Sou tão antigo como o mundo O negro em mim é tão profundo O gelo cobre o meu flanco Sou o diabo de branco Ele é senhor, é rei tirano Tal e qual a cara do teu pai antes de morrer É o diabo de branco Sou 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 o diabo de branco